Galera, é o seguinte, estamos no jogo de humanos versus animais. Eu e a Amanda somos animais e devemos... Claramente, 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 né? Eu escolhi o meu animal. Amanda, isso aqui é você? É. Aí! Eu estou vendo de onde você tirou isso aí? Aqui, 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 aqui. Uhul! É, 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 boa. Não é, eu, filho, tu tá louco, meu irmão? Duas, duas. Por que que é com o botão direito? Galera, quando vocês virem a Amanda, não matem ela, observem o que aconteceu. Amanda, você errou com a minha mão, mano. Não, 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 eu ero com a dícepsis. Já tá vendo? Olha pra mim. Vambora, vamos embora. Como é que eu tô comendo? Eu não sei. Vou dar um soco nesse aqui. Ah, entendi. Vou dar um soco. Melhor. Mano, vamos fugir, a gente tem que fugir deles, vambora. Que legal, vocês são um animal grande, pequeno, eu não tô encontrando vocês. Não interessa, vocês saberão que eu não quero. Eita, mano, eita, mano. Que audácia, que audácia. Aí tu pode jogar o lugar também. Mano, você tá vendo? No 3, 1, 2, 1. Pega ele! Não! Nossa, veio meu pé na mão. Tu correu me achando aqui no meio. No meio, no meio, no meio, tô indo. Vai pra mim, vai pra mim. Vai pra mim. Tô aqui, tô aqui, amigo. Tô correndo. Eu não tenho perna. Eu morri. A mão perdi a cabeça. Quer dizer, a Amanda ou o rinoceronte? A Amanda ou o rinoceronte? Mano, eu perdi a mão perda do meu corpo, que eu vi o meu braço no chão. Galera, eu tô passando por uma situação aqui. Ai, mano, que mancada. Galera, eu tô sem perna. É, eu tô sem nenhuma. Eu fui colocar um patinete, não consegui colocar. Mano, do céu, que mancada. Que mancada esse jogo. Peraí, você tá sem perna. É, lá com as pernas quando você vai morrendo. Olha o meu jogo, você vai colocar um patinete, a mim não consegui colocar. Fica, ué, você não tá... Meca! Eu escolhi um péssimo animal. Ok, eu vou escolher outro animal. Vambora, vamos pegar ele. Ganhamos. Ganhamos, já? Não, não, porque a gente tem que fugir. Vambora. Ah, vocês nasceram? Aham. Ah, beleza. Ah, vocês nasceram? Muito ruim ser esse animal que eu sou. Minha! Que isso, alguém cortou minha perna? Sai, eu venho com essa serra pra lá! Ah, é, né? Agora você tá reclamando. Quando você veio pra cima de mim, você não parecia estar muito brava. Como é que você tá segurando alguma coisa se você não tem nada? Matei. Sai daqui, fez de vez na orelha. Tá lá embaixo, João, tá lá embaixo. Achou, mano, os polos muito nele. Ganhamos! Ué! Matei o João. Eu acho que ela tem mais vida. Ah, a gente só tem uma, entendi. Boa, matou ele, boa, morda. Então o que tem que escapar é a gente, Alvinho? Talvez. Não, vamos escapar, João. Vamos escapar, João. Vamos vendo esse animal agora. Agora a gente é animal? É, traga pra cá. Não! Eiii! Ok. Nem em mão. Eu e já adoraçamos os animais e a gente tem que fugir, então, do Alvinho, que é um... Meu Deus do céu, tem um bicho atrás, em cima de mim, velho. Como é que a gente foge daqui? Não, só nem você. Vamos nos encontrar, João. Ah, não, velho. Você que é animal? Eu sou um Zorilla. Ô, gente, 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 tem um animal no meu time. Eu acho que deu a coisa errada. Nossa, mano. João, você é esse aqui? Não. A moça tava conversando com NPC, mano. Esse aqui não é você? Esse que eu arranquei a perna? Eu tava, eu tava. Você é um gorilão? Tem vários atrás de mim. Eu tô fazendo... Eu não sou nenhum desses, não. Tem um exército atrás de mim, velho. Ô, moça, eu contava pra você, moça. Eu sou o melhor animal desse jogo. Qual animal que você é? Qual animal? Pô, mãe, não posso contar, né? Fala! É porque é difícil contar, moça. Eu sou uma águia. Boa, João. Acha como ligar a energia e a gente foge daqui. Bora. Não sei como, você sabe? Não faço ideia. Amanda, acha eles, Amanda. Tô pegando aqui as bagulhas. Oi, Zorilla, você? O quê? Aonde? Ah, João, nos encontramos. Eu e minha família estamos fugindo. Mara, você tem uma família. Meu Deus, Mara. Eu acho que não vai dar pra levar todo mundo, não, Mara. Eu deixamos pra trás. Quem ficar, picou, velho. Ok. Mara, eu não sei como fugir, Mara. Eu posso fugir melhor. Ai, alguém tá aqui. João, eu explodi. O E é uma habilidade especial. Acabei de descobrir. Um filho meu já era. Ok, menos um. Mara, eu posso fugir voando. É válido? Não. Amanda, acha ele. Eu tô procurando. A mão é um currê. Ele tá aqui em cima, mano. Vocês estão vendo? Ah, eu estou embaixo. Achei, João. Mas ficou aí pra atacar com ele. Tá com o Neymis. Taca na mão? Abraço. Alvinho tá com o bazuca. Alvinho tá de boa. Alvinho tá de boa. Quer brincar, João? Quer brincar? Ah! Alvinho, me ajuda! Meu Deus, ele jogou no bazuca. Alvinho brinho do serviço, mano. Alvinho me explodiu com a bazuca, velho. Alvinho já era? Eu já era? Como assim? Eu já era. João, sua habilidade especial é no E. Ok, eu queria avisar, galera, que arrancaram meus braços. Não posso mais voar. Ah, faz parte. Eu falei que ia cortar essas dadinhas. Eu tô vendo aqui uma... Uma ráguia corta a boca. E aí, Alvinho, beleza? E aí, amigo? Ah, ele levou um pé. Alvinho, de boa, de boa, de boa. Vai, vai, avestruiça. Estou correndo. Estou extraindo ele. Bota o ovo, velho. Que isso? Botei um ovo, botei um ovo. Bota um ovo. Que isso, velho? Ligou a lanterna. Fiquei cego. Eu tô cega também. Viu, eu tô correndo com o pé só em cima do... 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 Deus do céu, velho. Ele não tem asa, ele não tem rato. Ele não tem rato. Pera aí, eu vi um tiro. Alvinho? Alvinho? Eu vi uma arma sendo carregada. Quê? Ah, tá. Enfim, enfim. Alvinho? Ai! Estou sem braço, sem nada agora. Estou na compra da alma. Corpo e alma, corpo e alma. Ele me deixou cega, velho. Realmente, ele deixou cega na pele. Perdi um braço, perdi um braço, João. Como é que a gente luta com ele, velho? Mano, o que falta perder é aqui, velho. O que falta perder? Ele tá voando, mano. O que tá voando, mano? É porque eu peguei suas asas, João. Ele não tá voando. É verdade. Alvestrui mesmo. Qual que não? Ai, me mataram. Meu fim. Bora, João. Você consegue, vem. Eu posso renascer. Nossa, eu vou ser um animal grande aqui, pegar o Alvinho. Que isso? Ô, Alvinho, desculpa. Tô tentando descobrir, já que eu ligo energia pra fugir daqui, velho. Meu Deus, eu peguei o animal que a Amanda era. Meu Deus, eu tô dançando, que é isso? É horrível, é horrível. Não dá pra correr. É melhor pegar os caras, né? Eu usei o meu único poder, velho. Só podia usar uma vez. Alvinho, sou eu. Vamos comunicar. Uau! Quem é? Quem é? É meu, mano. João, João, não morre, João. Não! Você morreu! Foi embora, defende, defende. Será que eu renasço ou não? Renasço, renasço. O que? Quantas vezes você tem? É, eu tenho as vezes de quantidade de animais que tem no jogo, entendeu? Ah, não. Tá acabando. A gente tem que achar a saída, João, ou matar eles, velho. Onde é que liga essa merda, essa energia, velho? Deve ser no... Alô, Amanda, dá uma contribuída aí, dá uma fortalecida no time. Eu tô morta. Eu buguei! O quê? Ela morreu, Amanda? Eu buguei! Alvinho, me ajuda! Não, pera. João, me ajuda! Alvinho, atrás do... Mano, eu sou um elefante gigante, mano. Alvinho não me viu, mano. Você não faz barulho. Galera, eu sou um avestruz com problema. Isso a gente já sabe. O problema vem de você, o avestruz já era animal do João, né? É, eu acho que o avestruz é padrão. O problema é a tal da... Eu buguei, velho. Olha o que me ajuda. Marluiz. Mano, eu tô querendo muito ver a Mara como ele tá, mas... Eu buguei! Mas eu vou aproveitar e matar o Alvinho, vai. Faz mais sentido pra mim. Que isso? Alvinho, vamos economizar tempo. Vamos resolver isso aqui. Vamos, vamos. De humano pra animal. Vamos. Não! Acabou. Eu não fiz nada? Não vai! Mas o João resolveu. Alvinho, levou o meu rabo, me enriu as orelhas e três patas minhas. Agora são as outras vidas, né? Eu quero ser humano, velho. Eu quero ser humano. Não vou ser animal, então vai ser homem. Vamos nessa! Agora eu sou humano! Pronto pra dar uma surra nesses animais! Que isso? Alô, baba! Opa, beleza? Alvinho, você é que é animal, porque o seu rinoceno não tá do meu lado. Não, eu sou uma pomba. Quê? Uma pomba. Caga na cara da minha mãe, se for. Quê? Meu sonho. Caga. Ei, meu irmão, que isso aqui? Sai, 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 pomba! Sai daqui! Sai, sai! É, eu sou a pomba braba! Arranquei duas pernas e um braço, já tá vendo? Você ainda tá movendo? Mara, Luísa, atrás de tu! Ah! Sai! Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu mando ali a joga do leão, atraso de mim? Ei, leão. Aí, levaram do leão, o que é isso, mano? O que é isso, mano? É um Mufasa, sai daqui, ó. Meu irmão, o pinguim imperador chegou. Vem cá. Segura, trupe... Ai, meu Deus. Ó, a trupe dos pinguins! Levou o leão. Como é que eu uso os zifes que eu tenho, velho? Matheus. Que isso? Levou o leão. Que isso? Segura! Segura o pinguim mestre! Mara, socorro! Onde é que você tá? No meio. Levaram o leão. Segura! Tem muito pinguim no pinguim, velho! Tá no meio de onde, mulher? Segura o pinguim! Eu perdi minha perna! Mara, socorro! Segura! Olha o leão, leva a perna! Olha o leão. Ó, o ataque do pinguim sem freio! Sai! O que é isso? Já traiu seis aí, ó. Não, João, com você. Aí. Ah! Leveu o chão do elefante! Meu irmão, só falta uma vida pra morrer, velho. Eu perdi meus braços. Vai cair, perdiu deles. Eu não posso fazer mais nada. Na boca, na boca. Galera, essa câmera é horrível pra ver onde vocês estão. É, a Amanda não vai durar muito, não. Relaxa. Eu tô vendo nada. Tô vendo um céu. Eu tô vendo um céu. Deve ser a Amanda vai chegar daqui a pouco. Alvinho, vamos nessa, Alvinho. Vamos acabar com os animais. Ai, ai. Olha, Monquês, eu vou te dizer que eu não tenho confiança em mim mesmo. Olha pra mim, Alvinho. Eu estou muito triste. Alvinho, olha pra mim. Alvinho, vem cá. Eu estou muito triste. Soquinho. Ai, ai! Tá tudo bem, você tá entendo. Só? Soquinho, dá amizade. Ah, quer! Ok, é o seguinte. Eu queria dizer que a última vez que a Mara me deu um soco, eu perdi duas peres. Alvinho, vem cá. Calma aí, você precisa de uma coisa. Preciso de uma coisa. Estou pronta. Estou pronta. Ah, descobri como fugir. É, tem uma chave no mapa. Sim. Não, mentira. Sei nada. Alvinho, tem uma legião de pinguim atrás de mim! Faz parte, faz parte, faz parte. Vem aqui, vem aqui, Monquês. Vem aqui, Monquês. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. É uma armadilha. Pisou, pisou, pisou. Não. Levei a perna da mão. Eles levaram meus dois braços, mano. Vira neles! Meu Deus! Quem vem? Passei em um. Um já foi. Vamos, Alvinho. A gente consegue. Vamos sobreviver como grandes humanos que somos. Só sobrou um pinguinzinho da horda. Só sobrou um pinguim da horda. Não, Monquês? Eu só tenho uma patinha. É esse aqui? Vem, pisa nele. Pisa nele. Pisa nele. Pisei! Boa! Estou inteira? Estou inteira? Não, não, né? Alvinho, como é que eu tô, Alvinho? Olha pra mim, como é que eu tô, Alvinho? Nossa, você tá triste. Não, Monquês, estamos bem. Atrás de você! Olha, Alvinho, volta o braço, hein, Alvinho? Alvinho, você tem um braço e uma cabeça. Relaxa. Me ajuda! Você tem um braço e uma cabeça, Alvinho. Relaxa. A gente tem que olhar pra todos os lados. Eu não sei sair de onde eu tô. Alvinho, vem cá comigo. Onde você tá? Como é que você tá? Pulei. Pulei. Mas eu não consigo, velho. E olha aqui, você não tem perna. Eu não consigo mais pular. Vem comigo, desce aqui. Por que você falou isso? Por quê? O que foi? Vem, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que você tá fazendo o quê, Alvinho? Ela, aqui! Não, caguru, caguru! Espreita o caguru! Pega ele! Pega o caguru, Alvinho! Dá no caguru! Venha! Gorila! Ai, meu Deus, que é um gorila aqui também! Acabou, Mon! Você me matou, Alvinho? Quê? Acho que você me matou. Como? Com a serra. Mas eu nem olhei pra você. Eu não tava muito perto. Talvez a Mon tenha dado uma cabeçada na serra, rapaz. Talvez a Mon tenha dado uma escuregada ali na serra. Meu Deus, eu me matei. Eu não acho que isso realmente acontece. Como é que você se matou, mano, no jogo? Eu que você jogava o macaco e não tinha o macaco, daí eu me joguei. É um movimento esperto. Alvinho tá vivo? Quem tá vivo? Olha, eu tô vivo, mas eu gostaria de negociar um negócio. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Aêêêê! Atropelado! Talvez eu tenha gritado um pouco alto. Eu quero um animal contra três humanos. Acabou, velho. É o jeito. O time dos animais vai ganhar aqui agora. Dos animais não, dos humanos vai ganhar aqui agora. Os youtubers contra eu. Xiii! Vai ser fácil. Vai dar uma média. Eu acho que não vai ser fácil, não, viu? Ok, vamos nessa. Vamos, soldados amigos. Ô, galera, como é que usa esse TNT? Com a mão. Não sei. Boa. Vai ela jogar em mim pra testar. Eu quero saber como é que usa. Os animais podem vir de todos os lados. Eu posso bater esses animais que estão aqui? O pinguim aqui mirando em mim, mano. Fica quieto aí, pinguim. Fica quieto aí, pinguim. Será mera coincidência? O pinguim levou minha pena, vocês não vão acreditar nisso, não. Eu não acredito que o pinguim fez isso com você. Eu falei que não era mera coincidência. Mano, isso levou uma pena também. Vem cá, então. Vem cá, então. Não quer tretar? Não quer tretar? Vem cá, pinguim. Vem cá, pinguim. Nossa, o pinguim explodiu, mano. Foi. Alguém ficou sem pé aí. Tô matando os animais que tem. Que isso? Não sei o porquê. Tô matando os animais que tem. Não adiantado. Uou. Não tem como fazer isso não. É possível. Tô matando os animais que tem aqui. Ah, mãe, espera. Eu sou um gênio, meu querido. Olha pro céu, se não sou eu. Que isso? Nossa, pra mim era um... Meio um... Você tem... Que isso? Um grappling hook, João. Peguei de uma perna. Você tem que matar, velho? Que isso? Mulcais é muito boa, mano. Ela viu a arma de Deus, sentou. Ela perdeu uma perna. Por quê? Alguém me explica. Eu não saberia, eu não saberia. Perdi um braço, velho. Agora eu só posso dar uma arma. No grappling hook, eu não posso dar mais. Pera de pau gigante que você tá segurando. Você gostou? Cadê a Amanda? Dá uma mistura, eu vou matar ela. Amanda. Para de matar os animais adiantados, isso é contra as regras. Isso é contra as regras. É verdade. E fez as regras. O elefante! Deu um tiro nele. Levei o elefante, levei o elefante. Levei o elefante, levei o elefante. Ok, tô na sua visão, Alvinho. Você está controlando minha visão. Tudo que eu vejo, você vê também. Meu Deus, coitada, amor. Tudo que eu vejo, você vê também. Para de deixar que você é a principal, moquês. Eu ganho, pelo amor de Deus. Tá bom, tudo que você vê, eu vejo também. A sua direita tem um animal. Tome-lhe, tome-lhe. É uma girafa gigante, velho. João, cadê você ajudando Alvinho? Lutando com a girafa? Tô matando os animais de pau. Ele morreu, João. Eu só tinha a cabeça. Olha quantas animais aí. Ela tá girafa. Tá girafa, beleza. Tem urso. Meu Deus, eu não tenho um urso ainda. Acho que só tem um urso. Acho que só tem um urso e a girafa. E um pedaço de pau na mão. É, acontece. Vai, João. Vai, João. Em nome dos humanos, João. Desculpa! Não sei. Olha, Mal, cadê você? Para de olhar. Ai, não olhei não. Ai, fechei a olho. Para de olhar. Que nervoso, que nervoso, que nervoso. Onde é que a Ana tá lá, mano? Eu tô preso, eu buguei. Bugou, bugou o Trader. Eu buguei. Eu lhe ajudei. Não, 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 sacanagem, 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 sacanagem. Sacanagem, sacanagem, eu buguei. Vixi. Quer ajuda? Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Não, sai. Tô quieto. Olha os grilos ali. Não, sai, sai, meu grilo. Sai, sai. Tá mexendo o teclado aqui, socorro, Malina. Sai, ô macaca. Tá mexendo o meu teclado aqui. Sai, sai, sai. Alguém vai levar um suco aqui. Sai daqui, animal. Vai incorporar o jogo. Tá me mordendo aqui, mano. Sai. Sai, animal. Tá onde? Tu tá onde? Tá onde, animal? Tô do seu lado. Cadê, animal? Aparece aí. Não dá, eu tô empurrada. Eu não consigo andar. Vou lhe ajudar, vou lhe ajudar. Eu vou lhe empurrar. Eu vou lhe empurrar. Que isso? Não. Onde é que você tá, mano? Aparece aí no jogo? Mal ri. Graças a Deus. João, você consegue. João, volta, volta, volta. Tem os itens ali pra você pegar? Será que vai me provar isso aqui? Você só tem uma pena. Erre. Eu acho que eu não errei. Ah, não. No way. Sacanagem, sacanagem. Girafinha? Que que ele pegou? Uma zabuca. Meu Deus. Pera aí. O que, bom? Uma zabuca. Eu também queria uma zabuca. Eu queria uma zabuca. Eu queria uma zabuca. Ele tem uma zabuca. Mano, você pode me ajudar no mapa aí pra lhe encontrar, falou? Meu anjo, eu não sei. Podemos ter um momento. Ah, mas eu comprei no escara, mano. Acho que a girafa ficou muito grande. Não passa na escada. Olha pra mim no mapa. Acho que essa escada é na esquerda ali, João. Esquerda? Ali, ó. Essa é aquela ali. Acho que é aquela. Acho que é do outro lado. A Amanda tá me vendo muito longe, João. Do outro lado, ó. Será dessa vez que os humanos ganharão essa guerra, galera? Se eu chegar nela com uma bazuca, sim. Sou trouxa. Meio por causa do tempo. Aqui a bazuca. Eu só ouvi um perro. Eu conto isso como vitória. Obrigado. E eu também conto o meu como vitória. Porque apareceu na tela que eu vim em. Ô, Amanda, você tá sozinha nessa guerra. É verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse seu like aí embaixo, que é muito importante pro canal. O jatão e o alvinho estão aqui na descrição. Hoje lutamos contra animais e como animais para fugir do zoológico. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.